Música Estamos de volta com o programa Cidades. Paquejadas, tidas como esportes, sofrem sanções do Ministério Público Estadual do Piauí. A decisão sobre o tema deverá sair nos próximos dias. Mais de 50 municípios do Piauí realizam anualmente vaquejadas. Os eventos atraem pessoas de todas as regiões do Brasil. O Estado entende que este tipo de atividade pode ser considerada como patrimônio cultural. Em relatório publicado pela USP, Universidade de São Paulo, foram apresentados os seguintes pontos. Colocação de esporas, falta de rampas adequadas, rosetas, celas e cintos que pressionam os rins do animal, pressão sobre os testículos. Tudo isso pode causar alterações morfológicas nos animais. Este veterinário apresentou ao Ministério Público relatório emitido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. No documento constam todas as irregularidades. Existem dados já científicos comprovados de que realmente existe. Existe um estudo da doutora Irvênia Prada, lá de São Paulo, da USP, que ela mostrou, por A mais B, de que os animais sofrem lá durante o processo de vaquejada, tanto os bovinos quanto os equinos. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com a ação de inconstitucionalidade em relação às leis estadual e municipal. Os eventos de vaquejada não serão proibidos caso eles estejam regularizados. Nós conversamos com a Promotoria de Justiça do Estado. O órgão ressalta sobre o choque na interpretação da lei. A promotora Denise Campos alerta para o sofrimento dos animais e diz que serão pedidas licenças ambiental, de segurança e estrutura em todos os estabelecimentos. O objetivo que nós queremos é minorar esse sofrimento, através de uma regulamentação, através de uma organização, com a participação de profissionais que entendem que são os veterinários. Esse é o nosso objetivo. Além disso, o Ministério Público também quer que haja uma melhoria da qualidade desse evento. De que forma? Trazendo segurança a quem entra nos eventos, trazendo qualidade em relação à licença sanitária, os alimentos ali vendidos sejam inspecionados, que os resíduos que sejam ali gerados tenham um destino apropriado. As artes marciais parecem ser a modalidade esportiva que tem conquistado muitos lutadores do município de Altos, região que reserva muitos talentos. Dessa vez, o altoense venceu um campeonato internacional. Natural do município de Altos, o lutador Ludvieira, de 26 anos, foi o grande campeão do Rio Winter Open International de Jiu-Jitsu, na categoria superpesado. A final aconteceu na Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A prefeita de Altos, Patrícia Leal, comemorou a conquista do atleta e falou do incentivo por parte do Executivo Municipal ao Esporte, que revelou um grande talento que serve de exemplo para milhares de altoenses. Com direito a tapete vermelho, flores, bolo e música ao vivo, casais disseram tão esperado sim, após uma ação da Justiça Itinerante, que oficializou perante a lei, de forma gratuita, 62 casamentos comunitários. O Tribunal de Justiça do Piauí, através do programa Justiça Itinerante, realizou a cerimônia de casamentos comunitários de 62 casais no município de Caxingó. A solenidade aconteceu na última semana, onde todos os casais oficializaram a união perante a lei, de forma gratuita. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Piauí e a Prefeitura Municipal. O evento teve início às 16h30, com direito a tapete vermelho, flores, bolo e música ao vivo. Centenas de famílias participaram da cerimônia, que foi conduzida pelo juiz da Justiça Itinerante de Teresina, Tiago Brandão de Almeida, no espaço da quadra poliesportiva do Colégio Professora Maria do Socorro Sampaio Martins. A prefeita Rita Sobrinho prestigiou a cerimônia acompanhada pelo seu esposo e ex-prefeito, Nato Sobrinho, secretários municipais e assessores. O Dunas Shopping possui um mix moderno, cuidadosamente estudado, de mais de 100 atividades econômicas, o que contribui para atrair investidores para o local. Vamos conferir a reportagem de Caio Amaral, um pouco desse shopping que já entrou para a história de Parnaíba. O Dunas Shopping possui um ousado projeto arquitetônico ecologicamente correto e que remete à natureza exuberante e aos desenhos que o vento traça caprichosamente nas areias das dunas. Marca características da região. Um shopping completo na melhor localização do litoral piauiense, com 120 lojas, 6 espaços para lojas âncoras, praça de alimentação e eventos, espaços serviços e mais de 500 vagas no estacionamento. A empresária Liege Nahuda relembra o início de sua marca até a chegada no Dunas Shopping. É muito gratificante porque a loja começou na ideia de vender para as amigas, e aí as amigas tornaram-se clientes e hoje eu tenho clientes que já estão se tornando amigas. Essa é a ideia. E pra mim é um sentimento de gratificação porque quando você embeleza a pessoa, você eleva a autoestima. Isso tem acontecido com frequência. E lógico que eu fico feliz. Com total conforto e segurança, o Dunas Shopping também destaca-se pela relação custo-benefício para o lojista. Sua arquitetura foi desenvolvida para aproveitar ao máximo a ventilação e a iluminação natural abundantes na região, tornando um projeto ecologicamente correto e de baixo custo operacional para os lojistas, gerando com isso muito mais longevidade em seu negócio. E por hoje é só. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. Mas nós temos um encontro marcado no próximo final de semana. Eu espero você. E até a próxima.